Por quatro votos a um, os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça não aceitaram os pedidos de liberdade apresentados pelas defesas do dono da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e dos outros dois executivos da empresa, Márcio Faria e Rogério Santos de Araújo. Todos são acusados de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro na operação que investiga o esquema de desvio de recursos na Petrobras. O julgamento foi retomado após ter sido interrompido no início do mês de dezembro pelos ministros Félix Fischer e Jorge Mussi. Eles pediram um tempo a mais para analisar os casos, depois que o relator dos habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, votou a favor da substituição das prisões dos três executivos por medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, confisco de passaportes e prisão domiciliar. Durante a apresentação do voto, o ministro Félix Fischer chegou a citar a decisão de primeiro grau. As empresas envolvidas não estariam impedidas de contratar com outras entidades da administração, tornando possível a continuidade dos ajustes fraudulentos em outra esfera de atuação. Este, aliás, foi o entendimento do outro juízo de primeiro grau, conforme se deprende do seguinte trecho da primeira decisão que decretou a prisão preventiva. Da primeira decisão. O presidente da turma também ressaltou a importância de manter a prisão preventiva do executivo Márcio Faria ligado ao Odebrecht. As condutas tidas por delituosas não estariam cessadas e que, possivelmente, novas contratações com o poder público estariam sob risco de atuação do suposto cartel formado para manipular o resultado de grandes licitações no país. Para o ministro Jorge Múcio, os executivos têm condições de, em liberdade, atrapalhar as investigações da operação da Polícia Federal e cometer novos crimes em outros contratos com o poder público. Por isso, defendeu também a permanência da prisão preventiva. Chega! Basta! Essa sangria precisa ser com urgência estocada. Antes que seja tarde, pois, como tenho dito e repetido, os limites da paciência e da tolerância já se esgotaram. Tchau! 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 Tchau!